As religiões de matrizes africanas são parte da diversidade religiosa do Brasil. Dentre algumas dessas manifestações, que tem como referência a cultura trazida pelos africanos durante mais de 300 anos de escravidão, estão Catimbó, Cabula e principalmente Umbanda e Candomblé, que se propagaram com mais intensidade pelo Brasil. Desde sua chegada ao Brasil, esses praticantes foram alvo de perseguições por manifestarem a sua fé. Mas ainda hoje, em 2015, os episódios de intolerância religiosa fazem parte do cotidiano. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil destaca essas manifestações brasileiras e de forte ligação com a África. De acordo com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Candomblé é uma religião de matriz africana, portanto, seu nascedor, sua fonte está na África e em diversas regiões africanas, sobretudo no sudoeste africano, que se constituiu no Brasil como sendo uma religião onde se cultuam divindades africanas. E essas divindades africanas, de origens diversas, se identificam com elementos da natureza, com sentimentos, com emoções. Candomblé é uma religião que se constitui de processos sincréticos que foram constituídos a partir da sua relação com a Igreja Católica, o Cristianismo, a partir da sua relação com cultos, vivências, saberes e a própria cultura indígena já existente aqui. A Umbanda também é uma religião brasileira, irmã do Candomblé. Eu costumo dizer que a África e o Brasil se casaram e tiveram dois filhos, o Candomblé e a Umbanda, que cresceram, se desenvolveram, adquiriram personalidades próprias. A Umbanda tem uma outra forma de sincretizar. Além dessa constituição candomblécista ou africanista, a Umbanda promove outras relações com o misticismo de uma forma geral, com valores ciganos, com valores kardecistas, com valores hinduístas, muitas vezes, e ela cria também outras liturgias. Nós temos Umbandas, aqui no Brasil, mais africanistas ou africanizadas, temos Umbandas mais kardecizadas, ou seja, onde as práticas são mais alinhadas com o chamado kardecismo, espiritismo. E temos Umbandas mais místicas, onde o culto oriental, o culto a valores, o culto a deuses e personalidades egípcias hinduístas também é reconhecido. Para os detratores das religiões de matriz africanas, está todo mundo no mesmo saco. Umbanda e candomblé são, entre aspas, classificados como macumbeiros. Então, para eles, o ataque é uniforme, não faz diferença nenhuma. O Brasil viveu mais de 350 anos de escravidão. Então você teve africanos escravizados no Brasil, e que era a ampla maioria da população, até a república. Após a abolição e a república, os negros eram a maioria, você vê todo o movimento eugenista que cresce no Brasil. De tornar o Brasil mais branco de identidade com a França. Europeia. E tenta fazer um movimento importante de observar que toda essa cultura é criminalizada. Seja do ponto de vista da religiosidade, seja do ponto de vista da cultura mesmo. O samba é marginalizado, a capoeira é criminalizada, a prática religiosa é criminalizada. Então, se você tem uma construção eugênica, em que só os valores brancos de civilização da Europa é que tem a ver com o cristianismo, obviamente você vai estigmatizar todas aquelas práticas religiosas que não têm a ver com esse valor de civilização. A África está muito presente no seio da construção da religiosidade. Mas isso é tirado sempre, ao ponto que Moisés, que era um africano, que nasceu no Egito, se transformou no Charleston Raulston, né? Aquele branco que todo mundo saiu atrás dele, que o filme criou. Na verdade, ele era um negão, cheio de neguinho atrás dele. Ainda recebe os mandamentos, segundo ele, no Monte Sinai, que está na África até hoje, lá no Egito. De acordo com o último censo de 2010, menos de 1% da população brasileira pratica as religiões de matrizes africanas. Mas esse número não condiz com a realidade, já que ele não expressa a quantidade de pessoas que, juntamente com outras religiões, frequentam os cultos de matriz afro. A recorrência dos episódios intolerantes tem a ver com a diversificação do campo religioso brasileiro, que a gente sabe, o último censo de 2010 mostra que a religião hegemônica, que é o catolicismo, vem decrescendo. Isso vem abrindo espaço para uma certa diversificação do campo religioso, em que o grande aumento são dos evangélicos. E os afro-brasileiros, os afro-religiosos, eles são, nas estatísticas oficiais, eles são menos de 1%. O que a gente, vários especialistas têm dito, e eu concordo, é que esses números das religiões de matriz africana está subestimado. Está subestimado. Há que se fazer pesquisas mais cuidadosas, da maneira como isso vai ser perguntado, onde a gente possa chegar mais perto, digamos, da fé, da religiosidade brasileira. A pessoa que vai declarar sua religião, ela não permite declarar mais do que uma religião. Entendeu? Como se só fosse possível ter uma religião. Quando a gente sabe que, em muitos terreiros, até muito recentemente, vários cultos eram realizados na Igreja Católica. Com o objetivo de estudar e divulgar o trabalho desenvolvido nas casas, uma pesquisa realizada pelo Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória, afrodescendente da PUC-Rio, mapeou 847 barracões do Rio de Janeiro. O resultado foi divulgado no livro Presença do Axé, que revelou também o mapa da intolerância religiosa. Grande parte das perguntas foi a localização, se a casa era legalizada, se não era, quantas pessoas frequentavam a casa, quem eram, digamos, os religiosos da casa, quantos eram, se a casa fazia algum trabalho social nas mediações, se quando dava uma grande festa, quantas pessoas compareciam, o que faziam nessas festas, ou seja, informações de localização e de funcionamento. Mas, além dessas perguntas que versavam especificamente sobre isso, o Conselho Religioso da Pesquisa resolveu que tinha que ter uma outra, que era se a casa tinha sofrido algum episódio de discriminação ou de intolerância religiosa. Mas, como as respostas foram muito minuciosas, deram muitas informações, a gente pôde também identificar quais eram as formas de intolerância mais recorrentes, quem eram os agressores, quem eram as vítimas, a localização das manifestações de intolerância. Então, nós fizemos um mapa da intolerância também. Desde que o Brasil foi encontrado pelos europeus, sempre se constata iniciativas de intolerância religiosa. As primeiras missões cristãs que vêm para cá vêm para converter os índios, vêm para converter os escravos. Isso é discriminação, isso é preconceito, isso é intolerância. Isso é um desrespeito claro. Então, ao longo dos anos, isso vem sendo perpetuado. O candomblé é uma religião de resistência. O candomblé surge como uma maneira de se contornar esse preconceito, essa perseguição católica. As igrejas neopentecostais têm disputado o espaço com os territórios. Elas têm sistematicamente desejado ocupar o nosso espaço. É uma disputa de mercado. Você cria uma demonização para que aqueles que participam daquele culto se sintam envergonhados, tenham uma baixa estima e saiam deles. Porque esses grupos começam assim, demonizam um, demonizam o outro. Amanhã é um risco, não só para a liberdade religiosa, para a liberdade de expressão, para a liberdade política. Eu costumo dizer que o gesto de intolerância não é um gesto religioso. Porque tem uma contradição, né? Porque eles se dizem cristãos. Quem se diz cristão não pode ter o ódio como seu foco. Porque Cristo é amor. Então essa é uma grande contradição. Certo? Então, na verdade, o que está por trás do gesto de intolerância, de ódio, de perseguição, tem a ver com questões políticas. Esses grupos têm mostrado nos últimos anos que eles têm um projeto político muito grande. E escolhe um inimigo para poder coesionar o seu povo. Então, demonizar um bando e um candomblé, de uma matriz africana, assim como o islamismo, alguns setores, né? Outros segmentos religiosos, ciganos, veicanos, tem a ver com isso. Será que essa é uma atitude religiosa ou existe por trás disso um projeto de poder? Para combater a intolerância, praticantes de várias religiões participam desde 2008 da caminhada em defesa da liberdade religiosa. Nós temos uma manifestação que é feita anualmente, todo terceiro domingo de setembro. Esse ano vai ser no dia 20 de setembro, na Orla de Copacabana, onde vem pessoas de várias religiões, e também populares, que não tem a ver com religião nenhuma, e pessoas do exterior. Onde, na verdade, não é só bom para a sociedade brasileira, mas um exemplo para a sociedade mundial. onde, na própria base, as pessoas de várias religiões diferentes, com vários cantos diferentes, sua forma, sua identidade diferente, mostra que é possível conviver juntos. É esse clima que nós temos que construir cada vez mais na sociedade. Não é esse discurso de raiva, de ódio, né? Não é isto. É possível conviver juntos e respeitar a diversidade das pessoas. Essa é a riqueza desse país. E é nisso que nós vamos insistir. Música 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 Aê, aê!